O que é o Chapéu do Preço? O que é o Chapéu do Preço? O que é o Chapéu do Preço? A história justamente vai dar um início nessas primeiras páginas, sabe? Quando a câmera vai se aproximando e vai mostrando o contexto de que local, do que está acontecendo. É uma pena terem pulado isso, provavelmente para economizar um caderno, mas ela não é prejudicial à narrativa. Mas enfim, o que a gente tem aqui? O Mati Pereira vai construir uma história pós-apocalíptica. Eu já comentei de alguns casos, de alguns desses casos. Normalmente, o que a gente tem no cinema, nos quadrinhos mesmo, é ou o apocalipse acontecendo, o mundo sendo destruído, o mundo como conhecemos sendo destruído, ou o pós-apocalipse, que é aquele momento onde ainda tem sobreviventes, eles ainda sentem falta do mundo anterior. O mundo anterior ainda existe, de certa forma, na mente das pessoas, na memória, na tentativa de retornar o que era antes ou não ser o que era antes. É o 880. O pós-pós-apocalipse que eu estou falando, que o Luro traz, ele se passa tantos anos no futuro, que o fim é tão depois do fim, que o fim já não importa mais, de certa forma. E aqui a gente vai acompanhar uma tentativa de repovoação do mundo, através de resquícios da humanidade, de resquícios tecnológicos da humanidade, inclusive clonando pessoas para repovoar a Terra. Minha história começa justamente com esse ciborgue reconhecendo esse mundo diferente, através de várias... No mundo a gente descobre, o planeta Terra tem várias cabeças, essas cabeças de metal, que são um tipo de bunkers, naves, que estão espalhadas para tentar... Seria a última chance da Terra se recuperar, ou pelo menos da humanidade se recuperar na Terra, porque a Terra está bastante recuperada. Sem a humanidade, por centenas de anos, não existem mais cidades, existem campos, existem biosferas, com vários animais, animais novos, inclusive, vivendo por aí, no seu dia a dia, no seu cotidiano normal, até que chega esse elemento humano, mais uma vez, para atrapalhar tudo. Mas, enfim, esse ciborgue chega, ele percebe que a vida humana é possível novamente, aí ele tenta recriar, seguindo os protocolos dele, né? Tenta recriar a vida, criando três formas de vida. Mais para frente a gente descobre que, provavelmente, isso está ocorrendo em várias partes do planeta, mas a história é focada nessa parte, nessa parte que eu estou dizendo Austrália, na ilha australiana. Outra criatura que existe, outra criatura semi-humana que existe, é uma inteligência artificial, que foi baixada de uma cientista na época, e ela que está, é outra mente por trás dessa recriação da humanidade. E, basicamente, o que a gente vai acompanhar, na verdade, é a vida do Luro. O Luro é um adolescente, um jovem adulto, que caminha por entre esses desertos ou florestas da Nova Austrália, tentando entender qual que é o seu lugar no mundo. Ele chegou a ter outras duas pessoas junto com ele, eram outras duas garotas, eram amigas, a gente não sabe o que aconteceu, vai se desenvolver isso ao longo da narrativa, mas é um personagem que carrega um peso da solidão muito grande nele. E ele quer desbravar o mundo, desbravar esse planeta, tentar descobrir outro lugar com outras pessoas. Bem, existe durante toda a história, essa tentativa de redescoberta a partir do Luro, que em que lugar é esse, esse novo mundo? Ele tem alguns conhecimentos do velho mundo, do mundo pré-apocalipse, porque ele foi ensinado por esse ciborgue que a gente tem aqui. É um ciborgue mesmo, é um cara, um robô, praticamente um cérebro humano, que foi criando essas três, as três crianças. Então eles têm memória, eles sabem o que existiu antes, de certa forma. E ele quer redescobrir. Segundo o ciborgue, existe uma cidade onde estão todos os humanos, eles só estão separados. E aí o Luro, ele tem esse desejo de seguir e reencontrar outras pessoas parecidas com ele. Bem, a história no fim é essa. É uma grande jornada onde a gente vai acompanhar o Luro através da ilha da Austrália. Nessa narrativa, ela é interessante, ela é muito de atmosfera, de atmosfera melancólica e até lenta. É um ritmo lento, é um ritmo de sofrimento, de solidão e de melancolia. Acho que melancolia é uma das melhores palavras que define esse tipo de história, esse tipo de narrativa que o Mathieu está apresentando nessa revista. Tudo que ele apresenta é construído a partir da composição de um mundo que é igualmente melancólico, porque o mundo foi destruído, o mundo não existe mais. O que é esse novo mundo? Como se esses novos personagens, essas novas criaturas humanas, elas também não pertencessem a esse novo planeta Terra. Ele é um planeta com vários animais que vivem na sua harmonia comum. Existem os predadores, existem as presas, cada um consegue viver da melhor forma possível. Tem outras criaturas mais inteligentes, como esses polvos que andam, que é bem interessante a criação de mundo, sabe? Esse exercício de transformação que o Mathieu apresenta para esse cenário. Claro que o desenho do Marco Fraga também é bastante responsável por isso. Mas é sempre aquela necessidade de esperança que existe uma humanidade. Mas será que ela existe mesmo? É uma história bastante solitária de um personagem cruzando as pradarias, cruzando os desertos, lagos, florestas, na companhia simplesmente do cachorro dele, que é um cancanguru. E esse ciborgue que está atrás dele, para tentar... Bem, a gente não sabe exatamente o que ele quer com o louro, se ele quer ajudar ou se ele quer apenas observar quais são os passos do louro, como se fosse um laboratório mesmo, estudando esse ser estranho, que é o ser humano. Enfim, é uma história que eu tenho emoções conflitantes com ela. Eu gostei, a leitura foi rápida até. São mais de... São umas 160 páginas, mais ou menos. Existe toda essa noção de descoberta, que ela é muito legal. Mas com essa melancolia, com esse sentimento de... Embora a gente não tenha tantos detalhes, mas a todo momento a gente está com esse sentimento de perda, com esse coração amarrado, de não saber, de sentir a solidão do protagonista e da busca dele que parece ser completamente infrutífera. Enfim, gostei. Enfim, ela não é aquele tipo de história de êxtase. É um tipo de história que busca reflexão. E acho que o problema de o louro está muito na forma como ela foi publicada aqui no Brasil. Bem, quem publicou foi a editora Quadriculando, através do Catarse. E ela traz num formato legal, um formato que favorece a arte. Esse formato maior que estou gravando junto com o episódio do Flash. Aqui está o formato americano. Então é um formato magazine, que ajuda a você ter uma amplitude maior para os desenhos. São desenhos simples, assim, eles fazem o necessário, tem algumas cenas mais de ação que são interessantes, a composição é interessante, mas não tem uma grande quebra de paradigma narrativo, não tem um grande domínio de ritmos diferentes. Elas são histórias... é uma história bastante padrão, com alguns desenhos muito bonitos. O problema é que, assim, a Quadriculando utilizou essa dimensão num A4, mas numa impressão offset. Que essa impressão offset não contribuiu para o tipo de colorização que a Sofia Pereira colocou na história. Então as cores estão meio apagadas. As cores estão... elas perdem o brilho e às vezes ficam até um pouco manchadas. Como se você não estivesse vendo exatamente todo o detalhamento da arte. Não estou falando que existe um problema de impressão. Eu não senti problema de impressão na minha revista. Mas é o próprio... é o tipo de papel que acaba trazendo essa... Eu acho que não ajuda no tipo de colorização que foi escolhida. Uma colorização digital, uma colorização que pede um pouco mais de brilho. E o offset é justamente o não brilho, né? É um papel mais opaco. Ainda que eu goste mais de papéis opacos, nesse caso específico, achei que ele perdeu um pouco. Outra coisa que eu não gostei é um formato... Aqui a gente tem uma capa bastante simples, o que não é problema. Mas pelas dimensões da revista poderia ter uma orelha. Uma orelha pequena só para proteger essa lateral. Porque, bem, ela recebe um tratamento de... No fim é um offset com tratamento a capa. Então ela vai receber essa película que, com o tempo, e não muito tempo assim, vai começar a sair. Vai começar a ficar... a descamar pelas laterais. Uma orelha ajudaria a isso não acontecer. Então é um formato bastante simples que o preço original que foi proposto, ele não condiz. Mas ele acaba sendo muito caro pelo que foi proposto no formato final. Bem, ainda assim, o Luro foi publicado aqui no Brasil. Uma história que eu nem sabia que existia e é uma história interessante. Ainda está em produção em Portugal. Esse foi o primeiro volume publicado em 2022. Tem o volume 2 e 3 ainda para trazer, para ser publicado lá na terrinha. E para ser publicado aqui no Brasil também. Eu quero ver a continuação termina de uma forma... Não tem aquele plot twist. Nossa, agora vai... ele está morrendo. Vai acontecer alguma coisa. Não, mas existe uma mudança de direcionamento. Que vai continuar, provavelmente, nessa solidão melancólica. Mas vai ser uma jornada um pouco diferente. Que eu quero continuar a ver essa jornada. Como que o roteirista, os desenhistas, resolvem os problemas que vão aparecer pela frente. Enfim, esse foi o Luro, Crônicas do Tempo e do Espaço. Formato, história interessante. História portuguesa. Mas com esses apontamentos que eu acabei comentando aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal. Sejam chapados para o Facebook. Me sigam no Instagram. No arroba Presto Gáudio. Eu falo sobre filmes e séries quase todos os dias. Tem resenhas novas lá. Tem também o Fortaleza Quântica. Que é um podcast onde eu, amigos meus, a gente guarda sobre filmes, séries, quadrinhos. Faz entrevistas. Faz várias recomendações. Então procure o Spotify, o Curente ou qualquer outro agregador de áudio. E tem também o link da Amazon. Qualquer compra link da Amazon ajuda muito o canal. Não sei se o material da Quadriculando você encontra pela Amazon. Mas comprando pela Amazon qualquer coisa. Me ajuda bastante a sempre trazer revistas novas. Histórias novas. Testar esse material um pouco diferente. Enfim, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. E bons quadrinhos.